Hoje na entrevista eu converso sobre cuidados paliativos com a professora Esther Angélica Luiz Ferreira, do Departamento de Medicina da UFSCar. Esther, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter feito esse esforço para estar aqui conosco hoje no Paideia, falando desse que é um tema que a gente ouve cada vez mais, então acho que é uma oportunidade importante para a gente dar mais informações sobre isso, né? Eu agradeço pelo convite, que é uma honra estar aqui com vocês. Queria que a gente começasse explicando um pouco, porque como eu disse, a gente ouve falar muito, mas o que exatamente, do que a gente está falando quando a gente fala em cuidados paliativos? Me parece também que de uns tempos para cá a gente ouve falar mais, a área é recente, não é recente, é recente no Brasil, você começasse dando esse contexto aí do que são os cuidados paliativos. A ideia do cuidado paliativo, na verdade, é um cuidado integral que a gente fala, né? Então, seria um cuidado holístico dentro de um paciente que tenha alguma enfermidade grave que pode colocar em risco a sua vida. Então, assim, recente. É relativamente recente porque, assim, pediatria, por exemplo, que é a minha área, no Brasil ela é especialidade desde 2009 só, né? Foi no que eu me formei, inclusive. Então, assim, é recente, né? Tem nove anos. Primeiro hóspice pediátrico, que é uma casa especializada nesse tipo de atendimento, foi na Inglaterra em 82. Então, realmente é uma área bem recente. Mesmo no mundo a gente vê, né? Com certeza. E você falou da descrição, então, uma enfermidade grave que pode colocar a vida em risco. Eu tenho impressão que, às vezes, as pessoas ainda pensam, até por ser recente, não conhecerem serem poucos, inclusive os serviços, né? Acham que é, bom, aquele paciente que é impossível fazer qualquer outra coisa, é impossível você ter a terapêutica, então você vai ter os cuidados paliativos. Ah, ele tá morrendo, é só transformar esse momento, oferecer mais qualidade de vida nesse momento. É só nessas situações ou é mais amplo do que isso os serviços de cuidado paliativo? Com certeza é mais amplo, porque, assim, a ideia é que a terminalidade, que seria esses pacientes que a gente enxerga, né, como no final de vida, a terminalidade é só um pedacinho do cuidado paliativo, né? Então, no paliativo pediátrico tem pacientes nossos que a gente acompanha até 18, 19 anos, né? Que agora que eles estão chegando aí na fase adulta, que já tem, inclusive a gente faz ambulatório de transição, pra que eles cheguem na fase adulta com acompanhamento paliativo, que aí são doenças, por exemplo, como cânceres, que a gente tem certas dificuldades de tratamento, fibrose cística, epidermólise bolhosa, que são doenças crônicas graves, que o meu paciente pode falecer em qualquer momento, mas que ele tem chances de tratamento e uma excelente vida, né, por muito tempo. Geralmente, as pessoas, como a Mariana falou, imagina que é só aquele paciente que já tá lá na cama, exatamente, e isso pode justamente, esse tipo de cuidado, ajudar na qualidade de vida, esse é o grande objetivo disso fazer. Exatamente, a gente fala que o cuidado paliativo é, em primeiro lugar, mudança de foco, então a gente não tem só aquela coisa de, ah, então eu tirei o tratamento curativo daquele paciente, não, a gente tá mudando o foco, então às vezes até posso utilizar um tratamento curativo pra um determinado paciente, de repente um paciente oncológico que tá com uma sepsis, uma infecção grave, eu ainda posso usar antibiótico pra ele, de repente é um paciente que tem metástase óssea, eu posso usar uma quimioterapia pra melhorar aquela dor, né, então, na verdade é a mudança do foco, não é a cura, mas sim o acompanhamento, a gente tá junto, tudo que a gente pode fazer pra melhorar, e outra coisa também que a gente diz é, eu não quero que esse meu paciente viva, sei lá, 10 anos de uma forma ruim, eu quero que, sei lá, de repente ele até vai viver mais por causa da qualidade de vida que ele tem, mas o pouco que ele viva, ou que ele vive, ele vive muito bem, que ele seja feliz, né, e a felicidade é tão relativa, né, então essa é a nossa ideia. Por exemplo, no caso de, talvez a doença que mais chama atenção, o caso da AIDS, por exemplo, né, isso é exatamente esse tipo de cuidado que se tenta fazer com o paciente pra que ele possa viver com aquilo, que até hoje não há cura pra essa doença, né, e ele possa viver, inclusive, ela não se manifestar de maneira profunda. Exatamente. Isso também acontece com crianças, quando elas nascem, ainda nascem crianças contaminadas com vírus, e isso acaba fazendo... A AIDS, né, ainda é uma das nossas doenças que a gente acompanha, assim como a fibrose cística, nessas doenças crônicas, com certeza, porque a ideia do cuidado paliativo é você ter o acompanhamento desde o início, desde que a criança já tenha aquele determinado diagnóstico, né, e outra coisa também, a criança pode sair do cuidado paliativo. Então, uma criança que tá em cuidado paliativo, né, e de repente chega um certo momento do tratamento, a gente fala, não, já tá bem, não precisa mais da gente, agora está está estável, tá tranquila, acho que não precisa mais, normalmente eles não querem sair, eles querem ficar com a gente sempre, né, mas a gente, enfim, tem vários perfis de pacientes, com certeza. Por exemplo, isso se estende, novamente falando de crianças, por exemplo, as crianças, geralmente criança tem câncer, por exemplo, leucemia, né, que aí você chega num ponto, etc., faz até transplante de medula, consegue curar, o tratamento paliativo continua nessa fase, né, ou seja, naquele momento não tá mais se detectando aquilo, mas você não sabe nos próximos anos se ela foi curada ou não, né. Perfeito, essa é a ideia, e aí assim, é muito difícil você já num momento difícil do tratamento, quando você já tem uma cura complicada, aí chega a equipe do paliativo, esse não é o correto, tô correto e a gente já tá desde antes, né, porque nisso a família já conhece a equipe, já sabe quem nós somos, em que momento que a gente tá, que a gente nunca vai abandonar, então eu acho que isso que é o importante, né, do paliativo, a nossa grande bandeira também é essa, né, já começar o quanto antes possível, né. Duas coisas, assim, que você tentasse concretizar um pouco, que tipo de ações são feitas pelos serviços de cuidados paliativos, você falou em algum momento em dor, me parece que essa questão do controle da dor é algo muito presente, mas também qual é a situação da oferta desses serviços no Brasil? A gente tem, por exemplo, os cuidados paliativos inseridos no SUS, como que é esse cenário no Brasil hoje? Tanto na pediatria e de forma mais geral também? Geral, sim. Em primeiro lugar, assim, a dor, a gente fala muito de dor no paliativo porque, na verdade, é um sintoma bem complexo, né, e a gente precisa, com o paliativo como um todo, de uma equipe múltipla, não é só médico, não é só enfermeiro, não é só TO, enfim, não é só fisioterapeuta, é uma equipe que trabalha com cuidado paliativo. Então, a dor, na verdade, ela é um, só um sinal, um sintoma que a gente, que faz parte do nosso controle, né, mas por ser um sintoma tão tabu, né, e complicado que a gente fala tanto dele. Mas, assim, a parte de paliativo, até entre a equipe de saúde, é uma coisa complicada porque ainda se tem dentro da equipe de saúde o preconceito de exatamente pensar, é só paciente que tá morimbundo, essa é a palavra que a gente, né, fala. E, na verdade, não é assim que a gente tá tentando modificar aí com muitas coisas a, né, levar a educação em cuidado paliativo pra todos. Mas, enfim, se a gente tiver uma boa educação desde o começo das graduações como um todo, o paliativo, ele pode ser inserido em cuidado primário, secundário e terciário. Então, desde o posto de saúde, aquela pessoa da farmácia que vai entregar medicação pra aquele paciente, aquele auxiliar de enfermagem que vai aplicar medicação, então, assim, as visitas domiciliares. Então, na verdade, todo mundo pode fazer paliativo desde o básico, né, todo mundo tem aquela ideia de que é só paliativista que faz cuidado paliativo e não, é todo mundo, né. Então, um serviço geral, sei lá, um hospital secundário, de repente uma criança que tem uma dor, não tá controlada. Ela pode, naquele pronto-socorro, que tem um pediatra geral que pode cuidar dessa dor, né, uma convulsão, pode cuidar. E aí sim a gente tem, que a gente fala que é o terceiro grau, que é realmente quem é paliativista, que aí são condições mais complexas, né, que aí até a morte tá envolvida, plano de cuidados, enfim, aquela coisa mais específica. E a relação com a família, que muitas vezes surge com isso, né, que a família tá, de repente, sempre naquela esperança que resolva e vocês vão acompanhando muitas vezes um processo que tende a se deteriorar. Qual, por exemplo, tá sendo o preparo dos novos médicos, etc., pra lidar com isso, né, porque uma crítica que sempre fala é que aparece com o médico sempre só tá preocupado com a doença e não com o doente, né. Como é que é essa visão aí que você tem trabalhado, em particular, inclusive na formação dos nossos médicos aqui na UFSCar? É que, assim, é a minha grande bandeira, na verdade, né, porque eu acho que não importa a área que você trabalhe, não é paliativista que tem que saber tratar esse tipo de coisa, né. Então, primeiro lugar, que eu acho que é o básico, é a gente saber comunicar as coisas, né. Então, ter um bom vínculo médico-paciente, família, isso é outra coisa do paliativo, você entender que não é só o teu paciente, né. A dor, muitas vezes, é maior é na família. É, e nos pacientes pediátricos eu percebo, eles estão ótimos, mas a mãe e os pais chegam, não, ele ainda tá com dor, ele não tá se alimentando e o paciente tá bem, né, então isso a gente percebe mesmo. Então, é muito mais o conjunto das coisas, né, e não só o médico, né, mas como, assim, o agente de saúde como um todo, né, qualquer um que trabalha na saúde precisa se entender um pouco como paciente e como a família, né. Então, é isso que eu tô tentando levar pra graduação, inclusive eu tenho uma liga que a gente faz exatamente esses estudos, né, tem o coletivo de cuidado paliativo que é multidisciplinar, que a gente também faz isso com os alunos, que é basicamente estudar, discutir, entender e aí eu acho que aprender a comunicar especialmente as notícias ruins, eu acho que é o mais importante. Você, inclusive, tem uma pesquisa, tá, conduzindo aí uma pesquisa justamente pra verificar essa questão da comunicação de más notícias, tanto pra, no caso de pacientes infantis, quanto de adultos e idosos. Você pode falar um pouquinho dessa pesquisa, que estágio que ela tá, o que que você já pode perceber e quais são os objetivos dela? A gente começa a coleta agora em setembro, então a gente vai em todos os locais que são basicamente públicos, né, então as UPAs, os postos de saúde, Santa Casa, então a gente vai fazer entrevista com tantos médicos que mexem com o adulto e idoso quanto os pediatras. E a ideia é a gente, não é criticar, né, é realmente entender quais são as falhas pra gente tentar saná-las, né. Então se tudo correr bem, até o comecinho do ano que vem a gente já vai ter bastante material com as entrevistas e aí com isso a gente colocar realmente políticas de sanar isso, seja na graduação já pros nossos médicos, quanto aproveitar esses médicos que estão com essas falhas e a gente fazer cursos, o que a gente conseguir fazer pra melhorar, sem dúvida. E uma outra pesquisa que você faz também tá relacionada com algo que o Adilson colocou e depois você comentou, que é justamente a percepção das mães em relação à dor nos seus filhos. Essa já tá em andamento, como que ela vai ser conduzida? Por que que é importante olhar pra isso também, né? A ideia, assim, pra gente medir dor em criança, especialmente recém-nascida, é muito complexo, né, muito complexo. Então, quando as escalas de dor, né, que a gente utiliza escalas de dor pra avaliar, quando as escalas de dor vieram, elas vieram exatamente disso, de que assim, ah, meu bebê chora mais, a mãe falando, né, meu bebê chora mais, ele tá com dor, olha, ele tá fazendo careta, ele tá com dor. Então foi daí que realmente vieram as escalas de dor. Então a nossa ideia é pesquisar exatamente qual é a ideia das mães perante a isso. Será que isso atrapalharia ou não até, por exemplo, a vacinação, né, que agora a gente tá num momento super complicado de vacinação, né, então assim, será que o medo da mãe, da criança ter dor, será que isso atrapalharia? Então essa é a ideia do trabalho, a gente sentir como tá essa percepção das mães e se isso atrapalharia ou não negativamente ou positivamente. E o seu doutorado é justamente sobre, aí de forma mais geral, a dor em recém-nascidos e em lactantes. Que trabalho é esse? Que pesquisa é essa? O trabalho foi feito com parceria com o pessoal da Unesp, inclusive, né, que é o doutor Guilherme Barros. Já terminamos a coleta, se tudo correr bem, já tá em processo de publicação e a ideia, na verdade, foi a gente comparar as vias de parto, porque a gente já sabe que o bebê sente dor, né, acho que hoje em dia não temos mais dúvidas, até 20 anos atrás, 30, a gente ainda tinha dúvidas, hoje em dia não temos mais e a gente sabe que o que o bebê passa pode levar alterações até psicológicas num futuro, seja um futuro recente, seja até no adulto, já tem algumas pesquisas falando sobre isso, em animais, inclusive. Então por isso que a dor é tão importante. A ideia era comparar, a ideia é comparar o parto vaginal da cesariana, porque talvez seja uma, a via de parto seja uma forma de tratamento não farmacológico da dor também. E aí o que a gente percebeu no estudo que vão sair os resultados é que existe uma diferença bem importante da via de parto, sim, e que o parto vaginal, a criança é mais fisiológica, a dor dela é mais fisiológica do que da cesariana. O que significa falar que a dor é mais fisiológica do que na cesariana? A dor é mais intensa na cesariana, a dor da criança quando ela faz um estímulo agudo de dor. A gente utilizou a vitamina K, que é rotineiro do bebezinho quando nasce, nas primeiras horas ele já fazia, e aí a gente comparou com escalas e na cesariana as crianças têm mais dor depois desse estímulo agudo. A frequência cardíaca aumenta mais, então realmente o parto vaginal, nesse aspecto, realmente é a melhor escolha. E aparentemente, para um leigo imaginar no primeiro momento, pareceria o contrário, né? Exato. Porque na cesariana alguém vai lá e tira a criança, parece que é mais fácil, etc. Exatamente, ah, não tem dor, não vai apertar, tá tudo bem. Isso. Mas o interessante é que assim, a gente pegou, a ideia foi exatamente essa. A gente juntou alguns estudos antigos, até alguns recentes, falando sobre endorfinas e tudo que são liberadas na criança no processo de trabalho de parto. E aí, essas endorfinas provavelmente elas devem ser uma proteção para a dor para a criança. E aí, pensando que a dor, o controle da dor para a criança é tão importante nessa fase neonatal para não ter repercussões no futuro, que a gente não sabe exatamente quais são, né? Então, o parto vaginal realmente é muito mais positivo. E a gente está falando agora de produção de conhecimento, né? Se o trabalho é uma produção de conhecimento importante em relação a essa questão da dor. Antes a gente falava da importância da formação dos profissionais, não só médicos, inclusive, né? Para que estejam preparados para lidar nessa perspectiva dos cuidados paliativos. O cenário no Brasil hoje você tem já universidades e centros de pesquisa e de formação estabelecidos. Como, o que que você vê como grandes desafios, por exemplo, para a formação desses profissionais no Brasil? Eu acho que o grande problema é a graduação. A gente ainda não, assim, são pouquíssimos os lugares no Brasil que estão conseguindo colocar o cuidado paliativo como obrigatório na graduação. Graduação em medicina, você está falando especificamente, né? Isso, isso. Mas, como eu participo também do coletivo, que a gente acaba mexendo, né, com a parte multi e os professores de diversas áreas, todos têm essa mesma dificuldade. A gente realmente tem dificuldade de colocar na graduação, que já é a base, de onde esse profissional já vai vir com essa cabeça diferente, com essa ideia diferente do cuidado holístico do paciente. Seja impaliativo ou não, né? O profissional de saúde tem que ter esse cuidado holístico, que é o que a gente realmente bate na tecla, né? Agora, assim, em termos de pós-graduação, no adulto, hoje em dia, pode-se fazer pós-graduação em cuidado paliativo, já tem alguns locais no Brasil, tem a residência de cuidados paliativos, né, também, pessoal de São Paulo, em alguns outros locais. E agora, pediatria, que ainda estamos caminhando, né? Eu, por exemplo, fiz reumato, né, fiz estágios em cuidado paliativo para depois, agora, com doutorado, melhorar, né, essa parte. Então, assim, é muito difícil. É um campo em desenvolvimento. É um campo ainda que estamos desenvolvendo. Ainda não existe residência em cuidado paliativo pediátrico, né? Existe especialização, que começou agora em São Paulo, mas há pouco tempo, com a doutora Silvia na USP. E aí, falando daqui especificamente, você orienta a liga, então, de terapia antálgica? Eu acho importante a gente esclarecer o que é, porque a gente fala terapia antálgica, falou de dor, e não falou o que é a terapia antálgica, que eu imagino que é essa terapia de controle da dor, não? Perfeito. A gente fala terapia antálgica no sentido de ser uma coisa mais abrangente, né? Porque quando a gente fala, ah, é tratamento da dor, não é só isso, né? A terapia antálgica cuida tanto da parte do tratamento farmacológico como do não farmacológico, que aí a gente tem mil coisas, né? Fisioterapia, musicoterapia, acupuntura, enfim. Então, a gente fala terapia antálgica como uma coisa mais abrangente. E aí tem a liga, então, a gente tá, quando a gente grava, a gente tá às vésperas de um simpósio que vai ter acontecido já na terça-feira, quando o programa for ao ar, que já é, é o que? A quinta edição, né? Do simpósio? Terceira edição do simpósio. Terceira edição, é, mas já é uma coisa que tem uma tradição. Qual é o objetivo de você estar fazendo esse trabalho aqui na UFSCar e quais têm sido as repercussões? Como que você percebe a recepção desse trabalho, tanto na liga quanto o simpósio, que tá intimamente relacionado à atuação da liga? O simpósio, na verdade, é a ideia da gente dar aquela sementinha, né? Então, começar, quando a gente fez o primeiro a dois anos atrás, a ideia realmente foi tentar plantar a sementinha pras pessoas começarem a olhar um pouquinho diferente. E hoje a gente percebe que, assim, né, faltando uma semana pro simpósio, a gente já tá com 80 inscrições. Então, foi mais do que os outros anos. Então, isso é muito legal pra gente. A gente tá vendo que a sementinha tá crescendo, né? E a liga, na verdade, surgiu com a ideia de que eu sempre gostei dessa parte, junto com alunos que começaram a vir com essas dúvidas. Nossa, mas eu tô vendo paliativo, isso e aquilo, e a gente se juntou. Realmente, pra estudar, a ideia é estudar, sanar ainda esse problema da graduação que a gente tem, né? E quando a gente fez a liga, a gente achou assim, ah, imagina, não vamos ter alunos, ninguém vai querer, né? Por ser um tema tão tabu, e no final das contas, todos os anos, a gente tem de 20 a 30 alunos que estão participando sempre com a gente. Parabéns pelo trabalho, nosso tempo aqui acabou, mas eu acho que foi muito importante essa oportunidade da gente compartilhar tanto o seu trabalho, quanto todas essas informações sobre cuidados paliativos. Muito obrigada, Esther. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com a professora Esther Angélica Luiz Ferreira, que é do Departamento de Medicina da UFSCar e coordena a Liga Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos. Essa ideia agora fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Acompanhe, enquanto isso, o Lab, no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou fale com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. 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 Uma boa noite a todos.